Quando eu era mais novo, eu não falava, assim, eu não falava muito. Quando eu falava, eu falava bem, mas eu não falava muito, eu evitava de falar. E uma vez eu ouvi alguém, um professor, eu não lembro quem era, era um professor de comunicação e tal, falou assim, às vezes, a pessoa que é muito tímida ou que fala pouco, ela tem um complexo de superioridade. Ela não quer dar a oportunidade de falar alguma bobagem e as pessoas começarem a falar, ó, isso está errado, ó, você falou uma bobagem, não sei o quê. Então, ela quer manter dentro dela uma ideia de que ela sabe, de que ela não erra. Eu comecei a pensar, assim, eu acho que, assim, eu comecei a pensar, eu acho que isso tem sentido. E eu comecei a me expor um pouco mais. Acho que a exposição foi positiva e eu não tive problema. Poderia ter sido negativa e eu poderia ter voltado, ter me retraído muito mais. Mas, no meu caso, a exposição foi positiva. Mas eu, sim, eu era essa pessoa até uns, não sei precisar aqui, mas, assim, até uns 18, 19 anos. Depois, assim, mudou muito. Quando eu comecei, eu acho que quando eu comecei a dar aula, eu comecei a dar aula, eu tinha 20 anos, mais ou menos, assim, como profissão mesmo, né? Eu ainda tinha um pouco isso. Na aula eu falava, ensinava e saía da aula e ficava mais quieto, assim, ficava na minha. Não era uma pessoa que falava muito, que expunha muitas ideias, assim, que tinha tranquilidade de expor as ideias. Eu não era essa pessoa. Mas isso foi mudando ao longo do tempo. Mas eu tenho, isso eu consigo lembrar, assim, de, por exemplo, no ambiente de trabalho, o que me reforçou eu expor as minhas ideias foi as pessoas gostarem do que eu estava falando. Então, pô, eu dei uma ideia, foi bom, deu certo, legal. Pô, eu dei uma ideia, pô, isso que foi bom, salvou a gente, legal. Obviamente que isso vai ser um reforço positivo e que você vai começar a ter muito mais facilidade de falar, né? Ou não. Sim, é que você está muito perivorista. É, eu tô com o reforço positivo, eu tô com o reforço positivo, eu tô com o reforço positivo. É isso. Mas, assim, só para concluir para o Pedro, né? Porque a gente geralmente vai investigar a fonte dessa insegurança, né? Porque os efeitos físicos podem ser ali uma característica de uma certa insegurança que pode estar no seu inconsciente. Às vezes você está falando de coisas que você sabe que é do seu dia a dia, mas, por histórico pregresso, pode bater, assim, uma insegurança de falar com receio de uma crítica, né? Por mais que você conheça e domine aquele assunto. E aí E aí E aí E aí O que é isso?